Ó, nos quatro cantos da cidade, na zona rural, é assim ó, ó, vai, 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 vai! Buzinou 55, 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 buzinou Esse tá no gogó, esse tá no gogó, esse tá no gogó, é todo bom, é todo bom, é todo bom, é todo bom. Ó, agora eu vou fazer um desafio aqui, o pessoal de moenda, junto com o pessoal de corte de pedra. Isso, eu quero ver quem vai pular mais, viu? Ó, pulando com a bandeira lá em cima e cantando assim comigo, ó. Essa tá no gogó, essa tá no gogó. Uê, pegou fogo, menino, nos quatro cantos da cidade, fechou! Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, ó, animação do gol aí, ó, pra aquela senhora lá, ó. Setenta e cinco anos, pulando com a bandeira do cinquenta e cinco. Tá parecendo uma jovem de doze anos, um adolescente. Isso é que é amor, ó, cinquenta e cinco. Agora eu quero ver, ó, o pessoal aí da zona rural e o pessoal da cidade. Isso, quero ver quem vai pular mais. A bandeira em cima, a bandeira em cima, não pode baixar a bandeira. A bandeira em cima significa sinal de vitória. Bandeira pra cima, mão levantada, é sinal de vitória. Levanta as mãos quem não tiver bandeira. Levante as mãos, sacode esse ó. E quem tiver bandeira, levanta a bandeira. Pessoal aqui da sede e da zona rural. Eu quero ver quem vai pular mais. A cinco me cantando bem alto, ó. Essa tá no gogó, essa tá no gogó. Essa tá no gogó, essa tá no gogó. Essa tá no gogó, ó, ó, ó. É carregar, é motem, motem, chintem, chintem, voltei, voltei, voltei. É carregar, é motem, motem, chintem, chintem, voltei, voltei, voltei. Ó, vou votar no cinquenta e cinco, cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Levanta a bandeira, nada de bandeira abaixo. Isso. A vitória é nossa, pode confiar. Olha o olhão da oposição aí, ó. Nunca viram isso. Olha! Tá, ó, o zóio aguguelado. Cuidado, meu filho, o zóio vai sair pra fora, viu? Aqui é gente demais. Ó! E quem não aguentar? Pegar mal e vai viajar. E o destino é granduco. Vai pra lá. Vai pra lá. Ô, Dali cinquenta e cinco, Dali cinquenta e cinco, Dali cinquenta e cinco, Dali cinquenta e cinco. Quer carregar, remater, 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 remater. Vou deixar o salado, o solado, o sapato, meu filho. Que o negócio aqui, depois nós conserta esse sapato aí. A preocupação aqui é votar no cinquenta e cinco e deixar o homem trabalhar. É pra fazer muito mais. Pra fazer muito mais. Pra fazer muito mais. Não adianta chorar, viu? Não adianta chorar, porque o povo, quanto mais você chora, aí é que o povo vem pro lado de cá. Aí vai ser uma choradeira, perigosa até encher rio de tanta lágrima. Mas o povo gosta dos cinquenta e cinco. O povo ama os cinquenta e cinco. É o cinquenta e cinco do povo! Vai, pula, 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 pula.